Olá gente, boa tarde. Esse é o último vídeo de agora que estou fazendo. Quem sabe à noite eu consiga fazer vídeo das pedras, umas pedras que eu peguei, mas com brilhos, né? Cristais. Diferente. Então essa pedra aqui, ela é assim, gente. Ela estava super enterrada. E a gente perde muito tempo desenterrando a pedra. Porque elas não são fáceis de desenterrar, não. Tem hora que você cai sentado, você mete a força ali e escapa a ferramenta da mão. Você vai de costas ou quando ela sai, né? Então dá pra você ver, ó. Ela tem o azulado. Pra quem sabe aí, né? Eu acho que o Adriano, o Adriano fala muito dessas pedras. Eu sempre vejo os vídeos do Adriano aí e eu fico olhando pra me aprender, né? Porque ele é uma pessoa muito sábia, né? Então eu fico observando o vídeo, o Jota, muitos outros, né? Porque eu gosto de assistir mesmo. O tempo que eu tenho, gente, eu sento lá e fico vendo, né? Coloco na TV. Não fico vendo em celular, não. Coloco na TV os vídeos que fico, né? Coloco no YouTube, na TV e fico vendo, né? Então assistindo. Olha, pra vocês fazerem uma ideia, essa pedra, ela tem essa aqui, mas ela tem uma pedra aqui dentro. E ela, olha pra vocês verem que linda. Eu não sei. Pelo que eu vejo aqui, ela é um roxo como ametista. Ela é uma boa pedra, ó. Ela tá aqui dentro, gente. Ela é redonda, ó. Não sei se dá pra vocês verem direito. Ela só tem uma pele aqui, ó. E dá pra ver que ela tem brilho lá dentro, ó. Então aqui dentro tem uma pedra. Eu vejo o Adriano falar muito, toda pedra, quebra pedra. Isso, aquilo. E olha, aqui, ó. Tá vendo? Essa pedra aqui, ela tem uma, essa pedra linda aqui dentro. Eu ainda vou quebrar com um jeitinho, mas eu tenho medo de estragar, sabe? Eu tenho medo. Então dá pra ver que tem uma pedra aqui, muito bonita aqui dentro. E é grande, hein, gente? É grande. Tem outra. Eu vou mostrar pra vocês verem que de uma pra outra diferencia a cor, né? Então, olha essa aqui. Aqui é sujeira, gente. É encarnido mesmo. Mas eu tô mostrando. E lá dentro, dá pra vocês verem que tem uma pedra. Só que aqui tá puxando já mais com o azul. Então, não sei. Talvez eu esteja até errada. Mas tem pedra dentro dela, porque eu já fiz isso. Como eu vou mostrar pra vocês aí que eu tenho mais, é pedra verde. Pedras grande verde. Quando eu falo assim, é tipo assim, ó. Até maior do que essa, ó. Essa aqui dá pra vocês verem que tem brilho, né? E é bem roxa, né, gente? É bem roxa a pedra que tem lá dentro, né? E é grande, gente. Olha. Olha que linda. Eu tô vendo a hora de tirar isso aqui. Mas eu vou, acho que, pedir pra alguém tirar pra mim, porque eu tenho medo de estragar. E essa aqui eu sei também que tem. E essa tá puxando pro azul. Então, aqui dentro tem uma pedra, gente. Vocês acreditem ou não, o Adriano, se ele estiver vendo, ou quem estiver vendo, sabe disso. Que essas pedras, ela tem uma pedra dentro. Entendeu? Ela deve ser parecida de ágata, porque, ó, a marca aqui. É um tipo de pedra de ágata aqui, que vem dentro. Mas ela é maciça. Então, ela é redonda, né? Tipo um arredondado, né? Então, eu já fiz isso. Já tirei outras, né? Tirei verde. Tirei azul. Tirei lilás. Então, tem várias cores. E quem souber aí, né, já sabe que eu tô falando a verdade. E que aqui dentro desse casulo aqui, tem uma pedra bonita aqui dentro. Entendeu, gente? Se encontra uma pedra aí bonita, né? Então, olha, gente. Eu vou terminar aqui esse vídeo. E pra vocês, né? Senão vai ficar muito comprido. Gente, não se esqueçam de inscrever no canal aí. De deixar seu like, né? Tocar o sininho pra receber novos vídeos, né? E deixar seu joinha, né, gente? E eu agradeço de coração. Abraço aí, gente. Fica com...